E aí, seus top, aqui é a Jota e bem-vindos a mais um vídeo, galera. E estamos aqui hoje para gravar um vídeo, ó, junto, sozinho, comigo, porque eu não gosto de... Mano, e aí, Stux? Opa, boa noite. E aí, Pedrinho? Oi. Oi. Ai, ele é uma oficina rebelde agora. Ai, nossa, eu tenho... Stux, eu quero que você saia desse vídeo agora, mano. Tô saindo. Nossa, Stux não sai, por favor, fica aqui comigo, né, mano? Não, já é. Ele saiu. Gente, ai, volta! Sorry, I can't be... I can't be, please, sorry... I can't be perfect... Passa, que lindo, ele tá ouvindo o Simple Plan. Simple Pano? Simple Plan. Mano, nossa, mano, tudo bem. Ó, os caras já estão fazendo Nusa Luli. E agora? Ó, Jota, já fala que você é uma idiota. Por que que você acha isso, mano? Na moral... Na moral, tu beija a tua mãe com essa boca aí ou não, Jota? Ups! Mas, Tux, cala sua boca aí, seu papaca, idiota. Vem cá, com um beijo nela. Mais o que é isso, amor? Mais o que é isso? 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 Não sei. Não sei. Por quê? Tu quer que eu te dê uns peguinhas? Não, você é cabeludo barbudo. Ai, imagina, o primeiro gay da Deg. Ai, bicha! Eu sonho. Tadinho, ele fede, né, mano? Ele não sabe. Ele não sabe que ele tá passando vergonha, né, Pedro? Ai, passando vergonha. Ai, não pode passar vergonha agora. Ai, é proibido. Desculpa. Nossa, esse peidão aí. Né, mano? De fundozinho, não. De fundo. De fundo? Ô, proteger o ovo. Eu quero ter um caso com o Stux. O que que eu faço? Você quer ter um caso com o Stux? É a mesma piada toda hora, mano. O que é isso? Ai, ai, ai. Ah, Jota, tô indo com você, mano. Que cor é, gente? Eu tô matando o azul. Eu tô matando o azul. Tô matando. Sai de perto. Não, não tá matando, não. Jota, sabia que com você eu sei você, mas a vida continua a mesma? Ah, é? Nossa, que otário você, hein? Não gosto mais de você, velho. Stux, atrás do Stux. Gente, eu levei o azul já. Eu levei o azul. Beleza, vamos matar lá o ovo dele. Vamos matar o ovo dele. Eu já destruí o azul. Mas, Jota, você é mó bom, né, mano? Ah, mano, assim, eu gosto de pensar que sim, entendeu? Ah, a gente tá numa ilha? Não, não, não. A gente tá em Lost, velho. Otário. É, mano, a gente tá na sua casa, Stux. Ai, eu queria estar aqui. Ó, gente, eu não gosto de gente assim, tá? E ignorante. Ah, ele não... Você viu? Você viu? Você viu o que o... Moral. O Pedro. Ele falou que não gosta de gente como a gente. Ah, eu quero que você respire, Stux, fundo, vai. Concentra seu chakra. Nossa, velho, que é isso, mano? Para. Errado, mano, errado. Eu vou matar o verde. É o mais zoeiro de todos esse aqui, tá ligado, Jota? É zoeiro. Nossa, mano, obrigado. Galera, o cara é hack aqui. Ai, nossa. Tudo se tu quiser hack, né? Ele é o que usa o hack. Opa, tudo bem, Pedro? Lota a boca sua. Oi, Jota, eu peguei, 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 peguei. Ah, mano, eu tô indo. Tô indo no ovo deles. Oi, Stux, pega no meu ovo. Ai, que isso, mas qual tipo? Até os dois. Qual dois? Maliciosos. Ai, não. Ai, mas que cara chato. Onde que tá o ovo? Onde que tá o ovo? Escondido lá pra trás, escondido lá pra trás. Ai. Na árvore? Isso aqui, essa é bruta. Mano, aonde que tá o ovo? Sai! Não! Eu quase destruí o cara, mano. Eu tô indo no de alguém aqui, cara. Não acredito, mano. Nossa. Ah, eu achei o ovo. Eu achei o ovo. Nossa, quem é que protegeu o nosso ovo, mano? Tá uma bosta, mano. É o Stux. É o Stux que você não sabe fazer as coisas, mano. Sorry. I can't be perfect. Gente, dói no verde. Vem no verde comigo. Please, my preference. Sai, eu já tô aqui, filhado. Pode vir, cara. Pode vir que aqui é foot, mano. Vem pro foot. Vem pro foot, vem. Só tapa. Desafio Tiago Neri. Tô quebrando, tô quebrando aqui. Pedro, vem aqui. Vem aqui que eu tô quebrando com picareta de cego. Tô quebrando, tô quebrando com felinho. Tô picareta. É só Pedro, Pedro. Alguém vai me pegar. Ai, eu tô indo. O Rocho tá quase destruindo. Matei, matei. Eu quebrei. Lê o chat, idiota. Verdade, foi o Pedro. Não foi você. Ô, Sabitar, aqui, bro. Matei. Não matou, não? Ele voltou pra vida. Ó, voltou de novo. Eu acho que ele é Jesus, mano. Mano do céu, ele me mata. Ai, suco, ele vai matar eu, mano. Sabitar, ó. Eu matei. Nossa, que sacanagem, velho. Eu morri muito. Ô, galera, eu acho que o nosso ovo vai quebrar também, hein? Tô sentindo o déjà vu aqui, ó. Olha o déjà vu. Como é que é o déjà vu? Gente, eu tô sentindo que, tipo assim, eu acho que o AJ tá aí, eu tô sentindo isso. Hum, o que que você tá sentindo? Ih, eu tô sentindo. Tô sentindo o quê? Tô sentindo que eu sou o quê? Ah, não. Tô sentindo uma cosquinha do meu. Ô, o roxo tá aí na nossa ilha. O roxo, roxo, roxo. E o amarelo tá aí também, velho. Calma, eu não tenho como batalhar com eles, não, mano. Não, é o roxo. O roxo tá aí, o roxo tá aí. O roxo tá lá na nossa ilha, velho. Tá quebrando o nosso ovo. Não, ele tá quebrando o nosso ovo. Nossa, eu não creio. Nossa, velho, que susto. Por que vocês não estavam acreditando em mim, mano? Olha, só tem um no roxo, mano, esse cara. Ô, na moral, que sacanagem vocês não acreditarem em mim, né, velho? Ah, o roxo já era. Mas vai ganhar, não acredito. Ah, mano, nossa, velho. Vamos matar o verde. Vamos ter que jogar a outra partinha. Nossa, velho. Não vai dar nem de combinação. Eu não gosto de você, Jato. Ô, o verde tá aqui do lado, verde tá aqui do lado, mano. Eu vou matar todo mundo. Aqui do lado onde, mano? Na direita? Qual a direita? Na outra direita. Não, direita eu não gosto, tá ok? Cadê, mano? Cadê o maluco? Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Na casinha, na casinha ali, ó. Aham, subiu, subiu, subiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o ovo dele já quebrou, já. Ah, não diga. Eu quebrei. Ai, meu Deus, eu fui quebrar o ovo dele pra nada. Ele caiu. Eita, olha que otário, mano. Sai daqui, moleque! Não, eu... Nossa, joguei o cara no meu servidor agora. Volta mais um, mano. Volta mais um. Sorry. Ele tá lá quebrando o nosso ovo. Aposta quantos? Eu quebrava da risada, porque eu estuvei da macumbeira. Não sou. Olha as galinhas que eu peguei. Ah, ele tá lá em cima. Viado do céu. Ah, não, é nosso amigo. É eu, burro? Cadê ele, mano? Cadê o último? Ah, nós não vamos ficar... Jota, conta pra mim. Ah, fala. Onde você é sete? Que? Ó, Jota, quem é mais bonito? Aqui. Quem é mais bonito? Ou o nariz do Pedro? Ah, velho, o nariz do Pedro é bem convincente, né, mano? É. O Thumb Maker foi bem convincente. Ah, mano. Ele se jogou. Ele se jogou, velho. Ele se jogou sozinho, mano. Vamos lá. Ele se jogou sozinho para o lobby. Galera, a gente foi mais uma aqui e a gente já... Já estamos em outra. Volta, galerinha, quando a gente der. Estuques já foi. Entre Estuques de novo. Qual time? Vamos alugar. Vai no azul, azul, azul. Já estamos todos no azul, mano. Nossa, amém. Já está todo mundo no azul. No azul? Ah, a gente ia ser amês. A gente ia ser amês. Ah, galera, quando começar a gente volta. Beleza, galera. Começou aqui de novo. Nossa, esse mapa aqui, mano. Não sei se eu sou muito fã dele, velho. Na moral. Ai, ai, eu perdi. Eu perdi o vídeo. Eu não sou fã do seu, AJ. Você não é meu fã? Por quê, mano? Você pede cocô. Tá. Verdade. Mas por que você não é meu fã? Só por causa disso agora. Ah. O Estuques está no vídeo, mano. O Estuques, infelizmente, está. Fala, Estuques. Fala, Estuques. Tudo bem? Tudo bem. Pode ir, mano. Pode ir, mano. Pode ir, 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 pode ir. Ô, que vontade de comer uma coxinha, cara. De quem? Come a minha. De ela te comer de verdade ou de alguma pessoa. Não. É isso aí, o vídeo fica por aqui, mano. Eu fiquei olhando. Que isso, mano? Uma arara. É só a mãe. Por que você xingas? Uma arara jogando Minecraft? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não gostou? Não gostou? Eu faço outro. Ai, mano. Você está fazendo o título assim no meio do vídeo, velho. Não, eu já sei o título do vídeo. Vai ser Egg Orr. O time é zoeiro do Egg Orr. É, mas exatamente o que eu falei. Nossa, pera, não. Nossa, meu. Já está anotado aqui. Ops. Ops. Nossa, aí, como é que funciona? Isso, eu vou fazer amor hoje. Ah, não. Ah, não. Pô, tu deixa ele falar isso daqui no vídeo. Para de falar isso no meu vídeo, Pedro. Você acha que está onde, velho? Você acha que está onde? O seu canal é isso aqui, mano? Quando eu ver pro vídeo dele, ele para o vídeo e fala assim, Ô, mano, não fala isso aí, não. Aí ele fala isso aí. That's true. That's true. Mano, é porque vocês são homofóbicos, parece. Nossa, que mentiroso, velho. Ah, nossa. Mano, eu sou a pessoa mais gay desse mundo, mano. Isso é verdade. Meu namorado pode provar. É verdade, eu sou ele. Meu namorado pode provar isso. Ops. Vamos se beijar. Não. Não, mano, não dá. No vídeo não pode. Ai, como não pode, cara? Não pode, velho. Free me, free me. Ai. Vamos olhar, você pode... Ai, como assim? Quem é que tá... Oi, a Jota. Quem é que tá tomando dano? Opa, tudo bem, velho? Hum? Tudo bem? Ah! Ah! Cara, a gente precisa ir no vermelho. Ele está mais fraco. Uau. Dez. Tô pegando diamantes. Ah, mano. Eu vou dar rola. Prazes de filme. Prazes de filme. Ah, a gente precisa ir em tal. Ah! Oh my God! Ah, eu não tenho... Mas tu, você vê que eu tô fedendo com o mosquito que tá vindo em cima de mim? Acabei de chegar até cada minho, tô suado e fedido. Vai, tu não toma banho. Ô, Pedro, quando é que você vai cortar o cabelo de novo? Quinta-feira, eu vou deixar meu cabelo crescer. Só vou fazer o pezinho. Nossa. Eu preciso... Eu preciso cortar o meu cabelo. Dá tudo, dá tudo, mano. Meu cabelo tá horrível. Seu cabelo é horrível, não é. Não tá horrível. Ó, galera. Minha espada não veio com sharpeners. Porque não é o item OP, babaca. Nossa, que babaca. Ele não colocou no item OP, Stux. Foi sem querer, Zota. Nossa, que cara otário, mano. Nossa, se aproveita o da Jota, ele não faz, né? Né, mano? Não, mas no primeiro... Não vi... Não, no meu vídeo pode ser do jeito mais podre que for. Mano, isso dele dane-se no vídeo dele. Ah, não, mano. Ai, o verde tá vindo, viado. Nossa, o verde me deu um tapas, mano. Mano, eu tô indo destruir o Amarilo. O verde é atrás de vocês, cara. Ô, a gente vai no azul. Eu tô indo destruir o Amarilo, mano. Tô indo destruir o Amarilo. Tô pegando o olho aqui pra proteger o ovo. Ai, ai, ai. Tá, vou destruir o Amarilo também. Tô indo destruir o Amarilo. Ai, ai, ai. Tem dois caras... Tem uma galera atrás de mim, mano. Eu só sei disso. Tô ligado, mas calma. Eu tô indo aí, ressabiar, ressabiar eles. Ah, Jota, eu tô chegando. Destruir, destruir, destruir. Não já... Oi, oi, oi. Boa, tu é muito bonito, cara. Tu é muito lindo. Olha, não é o que sempre dizem, sabe? Sempre falam que eu sou feio, entendeu? Ah, morri, morri. Boa noite, boa noite. Já levei dois, eu levei dois do Amarilo, velho. Nossa, que nervoso que eu tô, mano. Ai, ai, meu Deus do céu de Minecraft, velho. Desculpa. Tô pegando ouro. Tá chocando o ouro ali. Nunca foi tão legal. Jota. Oi. Jota. Gosto de você, mano. Sério? Você gosta, mano? Gosto de você. Você viu isso? Vamos pro level dois aqui, ó. Nossa, boa, mano. Boa. Cola aqui, Jota. Cola aqui, pegadinha, mano. Opa. Ele falou a Jota, não falou Stux. Sai. Sai. Ai, é vídeo do a Jota. Mas quando era meu vídeo, todo mundo tava lá ruxando, né? Sim, mano. E todo mundo morreu. Sim, sim. Menos uma vitória, né? Vai, Stux. Você protegeu o ovo. Pega aqui, ó. Pega aqui. Você protegeu mil ovo. Nossa, Stux. Ai, eu não gosto de Stux, ô Pedro, na moral. Mano, foi meme. Ai, tu não gosta de meme. Ai, agora é meme. Tá bom. Ai, meu nome. Ai, nossa. Ué, você protegeu o meu ovo. Daoro. Vocês nunca viram aquilo? Você... Ai, não. Ô Stux, tu tá querendo... Tu tá querendo... Nossa, Stux. Nossa, como é que... Eu ainda sou seu amigo, hein? Cara, o pessoal vai pensar que eu sou chato. Por que vocês fazem isso aí comigo, mano? O pessoal vai pensar. Nossa, o pessoal vai estar certo, né, Stux? Ops. Nossa, cara. Ô, na moral, a Jota. Na moral. Eu vou falar os pontos que tu... Nossa, mano. Não coloca quando ele perde. Ele perde. Na hora que eu falo. Stux. Eu tô fazendo a rama e tô branca, ela cedo. Ai, mano. Stux, que legal, mano. Stux, não trata o amiguinho assim. É, Stux. Ô, o verde tá aqui passeando, cara. Ô, mano. Eu sei que eu fiz o meu trabalho. Destruí o amarilo, velho. Falta mais um do amarelo. E se vocês não jogarem direito, vocês são podres. Galera, deixa o like nesse vídeo, porque se é muito like, se tu quiser mostrar um nude dele pra mim. Ô, verdade. Eu já vi... Oi? Verdade. É verdade também. Já vi o meu bom dele. Eu não sei se eu tenho essa foto ainda, mano. Eu não sei se eu tenho ainda, velho. Não que eu já tivesse, tá bom, gente? Tá bom? Mano, o verde tá vindo. O verde tá vindo, galera. Tudo com a obsidia, tudo com a obsidia. O verde. Mano, vamos matar esse verde, velho. Ele tá com o ferro, mas ele não tá com determinação, tá entendendo? Ele não tem o full amizade. Ó, a determinação eu tenho eu. Matou, matou? Matou. O poder da amizade. Com? Ops. Inexistente, estúpidos. Ó, alguém quer... Galera. Não. Não pode, mano. Nossa, não fala da mãe do Aj. Porque também não existe, né, mano? Porque é pesado. Para, Jota. Também, também. Ai, não fala, Jota. Eu ia fazer uma piada mó normal de peso e tal. Tu vem com uns papos mortos e... Nossa, mano, eu tô... Tu viu, mano? Eu não quero a vida, velho. Não é... Isso não é easy, man. Isso não é easy, man. Ah, man. Life is pain. Life is pain. Eu estou... 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 Namorar da XP, estuques. Hã? Ah, namorar não dá XP, mano. Não dá, velho. Ô, Pedro. Não dá, já namorei. Só tira de mim. É o estuques. Fala pra todo mundo. Não é o estuques. Mano, eu estou protegido. Eu estou protegido. Ah, perdi um item bom que eu tinha, velho. Nossa, eu estou mal triste. Quem acha que o estuques fede? Comenta eu aí nos comentários. Namorar, ó. Nossa, estuques. Namorar, ó. Vamos lavar esse cabelo aí, mano. Eu estou fedendo agora mesmo. Ô, o estuques é chato. Não deixa ninguém entrar no Discord. Mano, nossa, velho. Namorar, velho. Ô, não... Nossa, mano. Isso daqui vai virar uma bagunça, velho. Canta... Nossa, quando eu sair daqui, isso daqui vai virar uma bagunça, mano. Vota a TV. Por quê? As coisas que vocês não sabem. Olha, eu estou triste. Vem no vermelho. Vem no vermelho comigo. Vem no vermelho. Vem no vermelho com meus itens imaginários. Que eu acabei de morrer e eu perdi tudo. Estuques. Estuques. Para e não fala assim no vídeo. Eu te amo. Nossa. Ai, eu. Ah, obrigado. Ah! Com você a vida é muito mais colorida. Com você a vida é muito mais bela. Mais bela do que isso. A minha língua é na sua goela. Uau! Vou quebrar um ovo, Estuques. Que bem. Meu Deus, como você é bravo. Eu sou bavo. Ai, bavo! A Jota. Sai. Eu matei ainda o Kala, Estuques. Você matou? Quebrou o ovo do vermelho? Matou o ovo. 100 estrelas. Nossa, é isso. Mano, agora eu vou pegar uma picareta. Picareta of the Minecraft. E eu vou sair para dominar todo mundo. Vamos, A Jota. Falta só o green, mano. Falta só o green. E o 1 vermelho. Ah, pode ser dominar ele também. Vamos lá, vamos lá, Tchê. Vamos lá. Vamos lá, estou indo lá. Espera aí, Tchê. Uma picareta de diamante. Estou com uma picareta de diamante. Olha. Você perguntou eu, A Jota. Hum, onde é que você está? Oi, toma dessa, povo. Está nesse lugar, mano. Nossa, que legal. Ui, o verde está tudo no spawn, mano. Vamos sair lá para ele. Pronto, matei o último vermelho. Eu não tenho item. Eu não tenho item. Só falta o verde. Ele joga muito esse jogo. Ele joga muito o joguinho, porque o nome dele é Pedrinho. Se vocês puderem vir no verde, um está full ferro já. Ninguém perguntou. Mas eu sou o T-Tigre. Nossa. Eu estou indo, estou indo. Fui. Pô, se o Stux eu ficava quieto, não é, mano? Tem dias que hoje... Nossa, que nojo, mano. Ele parece um gato, bola de pelo. Vamos falar dos gatinhos? Não, é... Costeiro na garganta, mano. Ele é nojento. Estou indo. Eu vou na frente, Stux. Eu vou na frente. Eu estou um lixo. Cadê o A Jota para ir na frente? O vídeo é dele. Atrás, atrás. Pode ir na frente. Atrás, Sr. Pedro. Atrás, Sr. Zinho. Ele tem arco e flecha, galera. Vou cair no void. Ele caiu. Estou indo, Stux. Ai, mano, eu não tenho comida, velho. Eu vou ter que voltar lá, porque eu não tenho comida. Estou triste. Eu tenho que caminhar. Estou falando em inglês com o meu grupo. Ai, go to green. Ai, go to green. Você está ligado que go to green... Do green bags. O que vocês acham de um Fortnite depois de gravar? Nossa, eu acho que tem tudo a ver. Eu tenho que gravar seis vídeos, gente. Não tem. Ai, tu nem é youtuber. Ai, nossa. Galera, meu canal está na descrição. Está na descrição. Será? Ah, porque tu não coloca o link da descrição do vídeo do AJ. Oi, 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 oi. Coloca assim. Coloca assim, bambado. Não coloca. Não coloca. Eu vejo todos os vídeos. Não vai brigar. O AJ, pausa o vídeo aí, mano. Tá, pausa aí. Você está ferrado, moleque. Sou cabeludo. Não pausa aí, não. Na verdade, era mentira, mano. Ah. Oh, vamos no verde. Vamos no verde. Go to green. Go to green. Go to green. O que é que flecha? Anjo. Ah, mas sim todo mundo. Sim, todo mundo. Ah, a esperança vence. Então vamos. Gente, eu preciso ajuda. Eu preciso ajuda. Ai, ai. O que é isso? Ah, esse aqui é um verde. Ah, eu achei que era amigo, mano. Não, velho. Ah, mano. Para aí, ô. Não vou falar. Eu vi a morte do AJ. Muito ruim. Namora, namora. Eu estou triste. Ai, a gente é azul, mano. Eu queria saber onde que a gente é. O verde tem nem fluoro, galera. Eu não consigo. Nossa, está quatro versus... Ah, mas eles... Ah, não. A gente é cinco, velho. Como é que a gente pode perder para cinco, velho? A gente é ruim, AJ. Infelizmente. Vocês estão pegando diamante no meio? Que vontade de coçar meu... Ai, meu ouvido. Pera aí, galera. Estou no verde, man. Se tiver obsidia, eu vou ficar muito triste. Tu está lá no verde? Mentira. Eu estou no verde, eu estou no verde, eu estou no verde, eu estou no verde. Ah! Nossa, mano. Deu de ouvir um grito aí, hein. Deu de ouvir um grito. Vou quebrar. Quebrou. Tu não quebrou o ovo deles. Não está protegido, velho. O ovo está lá. É só quebrar, mano. Nossa, eu não acredito, velho. Vá, estou indo para lá, então. Galera, vamos lá, todo mundo. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só ir. É easy. Easy piece, bro. Easy piece igual era o PVP, Pedro. Conta para nós. Sim. Ai. O que você disse PVP? Estou pegando fé. Estou indo neles. Galera, eles estão por fé, é o humano. Ah! Pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Eu já estou sem esperança, mano. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, né, porque o Ultra Felipe vai me matar. Nossa, Ultra Felipe, mano. Mano, que desumil... Mano. Tudo bem, né? Tudo bem. Estou, é a nossa chance. É eu e você, mano. Shhh. 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 Já estou aqui. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Estou indo junto. Estou indo junto. Estou indo junto. Só que é só dar um tapa, mano, no ovo. Só dar um tapa? Eu sou perfeito para fazer isso, então, mano. Dá tapa. Solta a pinça. Cadê? Cadê o o ovo? É lá para cima, mano. Nossa, o Estou que não sabe, velho. Mano, onde que é o ovo? É aí, mano. Você passou. Você passou muito, velho. Não. Então, o ovo já estava quebrado. Ó, eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. Está quebrado, está quebrado. Agora eu quebrei, agora eu quebrei. Caralho, AJ. Mas pelo menos. Não, 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 não. Ah, mano. Perdemos, velho. Não creio, mano. Eu estou muito, mas muito triste, galera. Mas então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixa um like aí no vídeo. Para de sarrar o AJ, mano. Para. Nossa, galera. Dá tchau aí, pessoal. Pedro, dá tchau para o Pedro. Valeu, valeu. Valeu pelo vídeo. Deixa o like e fui. Valeu, galera. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein. Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá para o AJTV, que tem mais vídeos para você assistir. Até mais. Tchau, tchau.